Capricorniano, esse aqui é o nosso segundo vídeo, falando para você da terceira e quarta semana do mês de julho de 2019. Você é novo no canal? Se inscreva, deixa o like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho para receber sempre notificações de YouTube, explicando para você aí, mandando notificações de novos vídeos que você assistiu no nosso canal, ok? Sempre vídeo 1 e 2, esse aqui é o 2, falando terceira e quarta semana. Para saber, você é novo no canal, para saber do primeiro, sempre no final da tela de cada vídeo tem, aí é só clicar e você vai para a sua previsão, o que deseja, sua previsão respectiva, ok? Vamos saber do amor, Capricornianos, como é que será para você a terceira e quarta semana do mês de julho de 2019. Vamos lá, Capricorniano, muita energia, positiva, muita sorte para você. Terceira e quarta semana. Saiu a carta do urso e a carta aqui do caixão. Nessa terceira semana do amor, Capricorniano, é uma carta que pede cautela, a carta do urso. Então, cuidado com o excesso de ciúme no relacionamento de vocês, né? Tanto em ambas as partes, ok? Então, cuidado com o ciúme, tente superar isso, né? Para os solteiros, também pode aparecer alguém que é um pouco ciumento, então você controla isso e deixa o amor vencer na vida de vocês aí. Quarta semana aqui é uma carta poderosa, ela fala de renovação de ciclo, é a carta do caixão, né? Renovação de ciclo de renascimento. Então, para os solteiros, pode estar pintando um grande amor na vida de vocês aí, Capricornianos, nessa quarta semana do mês de julho, ok? Para o casal, o renascimento, né? É o momento que você está vivendo intenso e que vocês vão aumentar muito mais o amor de vocês dois aí, ok? Vamos saber trabalho, trabalho e finanças para vocês, Capricorniano. Terceira, quarta semana aí do mês de julho, vamos lá. Terceira, quarta semana. Saiu a carta do homem e a carta aqui do buquê. Carta do homem aqui nessa terceira semana do trabalho e finanças, a carta do homem, ela favorece os homens do signo aí de Capricórnio. Então, vocês estão vendo um momento assim de muita energia, muito energizado, projetando muito, muita vitalidade. Então, no trabalho, vocês aí estão produzindo muito. Isso é o resultado, pode vir uma promoção para vocês aí, né? Com isso, entrar dinheiro na vida de vocês aí. Para os desempregados aí, uma pessoa, um homem, né? Um amigo seu pode estar trazendo notícia aí para você ingressar no mercado de trabalho aí, Capricorniano, desempregado. Quarta semana, saiu a carta do buquê. Ela fala de acuridade, de estabilidade. Então, momento de equilíbrio na vida de vocês aí, financeiramente, ok? É um momento também de vocês vão ver diversos planos, né? E sonhos realizados. Então, momento também de realizações para vocês aí, de sonhos. E quando a gente fala isso, a gente está falando que está entrando dinheiro na nossa vida também, ok? Nessa quarta semana, Capricornianos, vamos saber da saúde. Como que será, então? Terceira, quarta semana aí do mês de julho. Vamos lá. Energia positiva. Sucesso para você. Terceira semana. Quarta semana. Saiu a carta das nuvens. E a carta da criança. Carta das nuvens aqui na saúde, nessa terceira semana, Capricorniano. Ela fala assim, representa confusão mental. Você sentindo-se um pouco aéreo, né? Ok? Mas é o seguinte, como toda nuvem é passageira, é o momento passageiro de sua vida, né? Mas tudo voltará a seu eixo em breve, ok? Mas é o momento que você está sentindo um pouco aéreo, assim, um pouco confuso. Mas que tudo voltará a seu eixo em breve, ok? Nessa terceira semana. Na quarta semana, saiu a carta da criança. Ela representa fertilidade, né? Então, para o casal que está planejando a gravidez, É o momento, essa é a quarta semana de julho, né? Mas cada um planejamento, no momento, é bom se prevenir, ok? Pode ser também a chegada do novo membro na família, tipo parente também, ok? Então, mas no momento também, esse momento explica que você está bem muito disposto, Muita energia de vocês aí, né? Muita alegria. Então, a sua saúde está bastante equilibrada, já que fechando essa quarta semana do mês de julho de 2019. Muito obrigado, Capricorniano. Volte sempre. Espero que tenham gostado. Deixe seu like aí. Ative o sininho, ok? E volte sempre, Capricorniano. Muito obrigado.